Paz amigo, meu nome é Valmir, bem-vindo a mais uma aventura. Isso daqui eu tinha que mostrar para você, não podia deixar passar em branco. Olha o lugar que está esse cemitério aqui. Esse cemitério aqui é muito antigo, muito antigo mesmo. E olha na volta disso daqui, é infinito de fazenda. Infinito de fazenda mesmo, sem ser o carro ali. Olha isso aqui, não tem nada aqui na volta, mais nada mesmo. E eu vi que aqui tem uns túmulos bem antigos e tem parques aqui que tem túmulos abandonados também. Ali no lado de baixo tem túmulos abandonados, aqui tem os túmulos antigos. Então eu vou mostrar um pouco desse cemitério aqui. Eu estou em Jaquirana LS, Rio Grande do Sul. E esse é um cemitério muito antigo. Deve ter coisa muito interessante para nós ver aí. Bora dar uma olhada. E aí 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 Passamos o portão. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui, é um jazigo, né? Jazigo Borges Silva Família Silva É, o senhor aqui nasceu no dia 2 do 10 de 1904 E faleceu no dia 6 do 5 de 1989 Aqui está dentro, tudo bem organizadinho, lá dentro com flores, e aqui é a dona Hermina S. da Silva, nasceu no dia 3 do 5 de 1902 e faleceu recentemente em 2000. Vamos olhar esse aqui, vamos olhar esse aqui, vamos olhar esse aqui, José B. da Silva, nasceu no dia 6 do 11 de 1895 e faleceu em 1983, já a senhora aqui, Nair Mota Borges, nasceu em 4 do 6 de 1904 e faleceu no dia 18 do 3 de 1996. Esse cemitério aqui é, olha isso aí, olha isso, aqui é uma coisa além de ser antiga, isso aqui é no meio do nada mesmo, impressionante isso daqui. Olha isso, tudo no meio do mato e dá para ver que tem uns assim, tipo assim, isso aqui tudo de pedra, vamos olhar aí, vamos dar uma olhada na volta aí, vamos conhecer um pouco. Aqui tem, aqui tem 3, é, 3 tuns, não vai dar para a gente reconhecer o que aconteceu aqui com esses 3, porque não tem identificação nenhuma. Aqui já está bem gasto, né? Então vamos passar, aqui tem 3 cruzes pequenas, não tem como identificar também. Aqui tem um túmulo de uma criança, dá para ver que a foto está aqui, uma criancinha, é José de Borges. Mas não dá para saber que ano nasceu ou que ano faleceu. Aqui tem outro também, não dá para ver direito, por falta de gasto do tempo, né? Aqui tem outro que tem meio que uma bíblia aberta. Também não dá para ver direito, não tem identificação mais. Aqui já é bem identificado, esse aqui é seu Adão Delano Fogaça da Silva. Ele é nascido no 10 do 7 de 1946 e faleceu no 1 do 8 de 1985. O gurizinho gostava de um cavalo, né? E aí está o jazigo dele, então, Adão Delano Fogaça da Silva. Vamos ver o que está escrito ali, está escrito ali... Deixaste luz em nossos caminhos. E daí tem homenagem dele, para ele ali. Na parte de baixo aqui, que tem outro túmulo, esse aqui já é bem antigo, mas está um pouco mais visível. Joaquim R. da Silva. Nascido em 21 de 1892 e faleceu no 30 do 6 de 1974. Olha só para isso. Meixari. Tem uns aqui que estão bem cuidadinhos e uns aqui que estão bem abandonados. Que nisso aqui parece que passou até uma enchente aqui, sei lá. Revirou esses postes aqui, né? Não dá para entender, mas talvez eles tiraram a pessoa daqui. Não dá para saber certo. Já tem outros jazigos bem igual esse, que apesar de ter mato na volta, ele é uma casinha bem feita, né? E já tem outros igual esse, que está assim no meio do mato. E não dá para saber mais nada. Tem que ter cuidado, né? Para ter cobra. Isso aqui dá para ver que é bem antigão também. Não tem identificação nenhuma mais. Esse aqui até tem identificação, mas ele é muito... É muito tempo. Daí já desgastou, não dá para ver mais também. Vamos seguir aqui. Vamos fazer um tour aí dentro. Meixari. Para ver se a gente vê mais alguns aqui. Família Silva tem de monte. Esse aqui não tem identificação. Já esse aqui parece ser bem mais novo, né? Vamos ver isso aqui. Adão Alves de Jesus. Nascido em 17 de 3 de 1945 e faleceu no dia 17 de 8 de 2022. Recente, né? Quanto aos céus, eles pertencem a Jeová. Mas a terra ele deu os filhos aos homens. Impressionante. Aqui é um jazigo também, muito antigo. Andra Oliveira Borges, nascido em 1897 e faleceu em 1979. Seu Jardelino Borges Pereira, nascido em 1891, faleceu em 1971. E Dona Maria Clarice Castilho, que aí está lá pedir ela tudo impressionante. Só que, infelizmente, aqui não tem data de nada de que ano nasceu ou que ano faleceu. Vou pegar aqui por baixo e depois a gente vai. Nossa, tem uns túmulos muito antigos e diferentes aqui. Olha, isso aqui já está bem no meio do mato. Hélio Ricardo dos Reis, nascido em 1929 e faleceu em 1930. Era uma criança, recém. Túmulo aí. Ali tem outro. Cara, que loucura. Olha esses túmulos aqui, ó. Baridade. Que diferente, né? Isso aqui. Isso aqui também, pô, não tem muita identificação. Daí é ruim a gente dizer alguma coisa que às vezes o nome não sai correto, né? Melhor não falar nada. Chegou a nascer uma árvore. Isso aqui não dá para identificar mais esse. Meu... Olha esses aqui. Nossa, olha isso aqui, meu. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, sério. Está o caixão no limpo aqui. E... Olha aí a parte de cima do caixão. Maluco. Tem os ossos aqui ainda. Olha aí. Olha isso aqui. Está tudo quebrado. O que aconteceu aqui, será? Tudo quebrado. E... Aparece tudo ali. É... É... Lá o... Laurino. Luiz. Trech... Trechpax. Nascido em 1908. Faleceu em 1966. E a jovem ali não tem... Não tem como saber... Não tem como identificar. Mas... Aqui é a foto dele. E a foto dela. Parece que ela tem alguma coisa na boca. Olha isso. Está doido. Olha. Tudo no meio do mato. Esse é o cemitério mais louco que eu já vi até agora. Olha isso aqui. De pedra. Está doido. Aqui a parte de trás, assim, aberto, no limpo. Que loucura. Aqui tem muita coisa louca nesse cemitério. Muito. Olha isso aqui, meu. Olha esse túmulo. Isso aqui deve ter muitos anos. Meu... Eu estou tendo cuidado que aqui é um matagal aqui dentro, assim, sabe? Matagal mesmo. E... Aqui tem outro. Henrique. Da Silva. Cardoso. Nascido em 1830. E faleceu em 1915. Mil... Esse é antigo. Vamos ver isso aqui. Aqui no lado. Aqui tem outro. Isso aqui é Franklin. Silva. É... Cor... Cordo... Cordoza. Cordoza. Cordova. 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 Será que é... Ele não é italiano, né? Cordova. Ou é... Será que é polaco? Bom, deixa aí no comentário. Ele nasceu em 1930. falecendo com 60 anos de idade. Apenas. Que doideira. Isso aqui já não dá para ver mais direito. Mas... É... Vergelino. É... Cordova. Nasceu em 1876. E faleceu em 1951. Que loucura esse cemitério. Olha isso. Misericórdia. Que loucura isso aqui, meu. Olha. Isso aqui é muito antigo. Inacreditável. Olha isso aqui. Olha isso. Pura pedra. Isso aqui parece coisa de escravo até. Sei lá. Família Ramos. Ramos. Misericórdia. Sério. Em todos os túmulos que eu fui até hoje. Eu nunca tinha visto algo parecido com isso aqui. Isso aqui é incrível. Que doideira. Vamos começar aqui na frente. Dando uma olhada aqui. Olha isso aqui, meu. Esse é um túmulo muito... Deve ser de gente muito poderosa, né? Pra fazer um túmulo assim. Já não dá pra ver direito. Maria da Silva. Nascida em 1893. Falecida em... Falecida e com 29 anos. Com 29 anos. E embaixo ali daí é... Vigente Valim de Azevedo. Vigente Valim de Azevedo. Nascido em 1872 e falecido em 1935. Meu Deus. Olha isso aqui. Isso aqui são os mais novos que tem aqui. Mas olha isso aqui. Pensa numas coisas antiga. É isso aqui. Vamos ver. É João Cardoso. João Cardoso. João Cardoso. Não dá pra saber certo. Tem uma data aqui de 1915. Mas não dá pra saber certo se ele faleceu em 1915. Eu acho que ele faleceu em 1915. Isso aqui tá muito... Muito ruim de identificar. Olha que barulho é esse. Ué. Deixa eu ver. Ai, é um passarinho. Amélia V. de Andrade. Nascida em 1898. Faleceu em 1974. Saudade do seu filho e neto. Neator Valim de Andrade, nascido em 1919 e faleceu em 1997. E Acácio Azevedo nasceu em 1891 e faleceu em 1976. Descanse na paz do Senhor. José Pereira de Souza, nascido em 1899 e faleceu em 1966. Saudade de sua esposa e filhos. E depois veio a falecer a esposa, né? No caso, ele faleceu. Depois a noninha. Estava bem noninha já quando faleceu. Ernestina M. de Souza, nascida em 1907 e faleceu em 2002. Olha, bem noninha já. Olha só que diferente isso aqui. Meu Deus, esse cemitério aqui é um espanto, cara. Olha isso aqui. Pena que não tem identificação nenhuma mais nisso aqui. Isso aqui é muito antigo. Isso aqui tinha que ser tombado com patrimônio histórico. Olha isso aqui. Não tombado assim, o canelho está tombado. Tombado assim. Mas imagine. Imagine como é antigo isso aqui. Impressionante. Olha isso. Olha isso aqui. Isso aqui é muito antigo. Não tem identificação mais. Isso aqui também não tem identificação. Mas dá para ver que isso aqui é muito antigo. Isso aqui é uma coisa muito antiga mesmo. Olha isso aqui. Na nossa frente aqui. Que loucura. Isso daqui também. Isso aqui é uma coisa muito forte. Olha isso daqui. Um monte de pedra em cima com uma grade na volta. É uma loucura isso aqui. E tu olha assim. Isso aqui é... Todos eles muito diferentes. Todos eles muito impressionante. Vamos ver isso daqui. Dona Amélia Cândida da Rosa. Nascida em 1929. E falecida com 49 anos. E seu Leopoldino Valim de Azevedo. Nascido em 1960. Faleceu com 68 anos. Olha isso aqui, meu. Não tem identificação nenhuma. Bom se um familiar colocasse aqui uma identificação que seja. Porque isso aqui é simplesmente incrível. Olha isso aqui, meu. Tudo de pedra. Uma coisa assim muito bruta. Muito antiga. Isso aqui é impressionante mesmo. Aqui tem uma cruz central também de pedra. Muito antigona. Aqui já tem um túmulo que daqui está aberto ainda. Provavelmente fizeram. Meio. Que doideira. Já compartilhe com o seu amigo aí para ajudar aqui o canal a trazer mais novidades e histórias antigas. Olha aqui. Aqui. Aqui já... Jardo. De Jardo. Cardoso. Cordova. Souza. Nascido em 1938 e faleceu em 1939. Uma criança ainda. Isso aqui não tem como identificar mais porque está no meio do mato. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Aqui está a coroa ainda. A coroa aqui. E aqui tem várias pessoas. Aqui tem três pessoas. Está o Nilson, a Anastácia e a Mâncio. Esses três. E esse buraco aqui, o que é para ser isso aqui? Olha isso aqui, meu. Olha isso. Que loucura isso aqui, cara. Que doideira. Não dá nem para fechar se não cai esse pedaço para dentro. Que loucura. Sério mesmo. Nunca tinha visto algo assim. É impressionante. É um cemitério histórico. Isso aqui histórico. Muito antigo. Muito diferente. Uma pena estar nessa situação. Olha isso aqui. Olha isso aqui. É um fechado com uma gradezinha na volta. Só que não tem como identificar mais nada. Esses aqui estão no meio da mata. Não tem como identificar mais. É a história, né? É o pessoal antigo. Olha isso aqui. Está muito tempo abandonado. Dá para ver que ali a coroa que tem em cima é uma coroa de lata ainda que está aqui. Então é impressionante isso aqui. Eu nunca tinha visto um cemitério igual isso aqui. Sério mesmo. Isso aqui é histórico. Uma pena estar nessa situação aqui. Olha isso aqui também está aberto. Tem um bem antigo ali atrás. Vou mostrar para você também. Tem vários um pouco mais novos. Isso aqui está aberto também. Misericórdia. Que loucura. Que loucura. Sério mesmo. Não dá para entender o que é que passou aqui. Parece lobisomem até. Olha aqui. Tirou parte do túmulo de lá e jogou aqui. Isso aqui está muito louco. Isso aqui a família acho que tirou daqui. Levaram para outro lugar. Meu senhor. Isso aqui também parece ser muito antigo. É muito diferente isso aqui. Olha isso aqui. Dá para ver que tinha todos aqueles detalhes em cima aqui. E essa aqui é de uma jovem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. aqui. aqui é de uma jovem. Sua esposa e filha. O que é de uma jovem. É muito longe de tudo. Talvez seja por isso que ela está tão abandonada assim. Tão destruída alguns túmulos e mal cuidado outros. Então eu acredito que possivelmente seja por causa disso mas talvez em outra ocasião eu possa passar aqui e imagina isso aqui tudo limpo e a gente consegue identificar melhor para ver todas essas pessoas antigas que foram enterradas nesse lugar aqui. Gostou do vídeo compartilhe com seu amigo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.